Olá, muito obrigado por você estar aqui. Vamos desenhar uma menina e um cachorro. Eu espero que vocês gostem. Deixe logo aí seu like e se inscreva no canal e vamos para o desenho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto